Depois, eu preciso me conectar com os dados. E é aqui que eu quero que você presta bastante atenção, porque a partir de agora você vai poder fazer isso aqui com todo o arquivo que você quiser trabalhar, beleza? Então imagina que você está aí na sua empresa, você já tem um dataset aqui, um CSV, um Excel, e você quer fazer ele usando Python dentro da sua empresa, beleza? Você vai poder fazer a mesma coisa que eu fiz agora. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, eu vou importar o pacote Pandas e vou dar um nome de PD. Eduardo, o que é isso? Pelo amor de Deus. Esse SPD aqui é só para eu chamar o meu pacote Pandas de PD, para não ficar escrevendo Pandas toda hora. Então o Pandas é o pacotinho que vai nos ajudar a trazer o dataset para dentro da nossa máquina. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o import Pandas, vou dar o nome de PD, e aí na outra linha eu vou criar a minha tabela, o meu data frame para eu visualizar ele aqui dentro. Olha que fera. Eduardo, eu vou importar o Pandas, que é o pacote que vai me ajudar a trabalhar. Lá embaixo, daqui a pouquinho, primeiro eu instalei o data prep, só para instalar os pacotes que eu preciso logo na primeira célula. O Pandas já vem instalado em default aqui para a gente, então por isso que eu só vou importar. Tranquilo? Entendeu a diferença? Esse aqui não existe em default, eu vou instalar. Esse aqui eu já tenho em default, eu só vou importar, beleza? E agora eu vou fazer, sabe o quê? A criação da tabela, a visualização da tabela aqui no ambiente Python. Como é que eu faço, Eduardo? Galera, lembra que eu falo que é que me manda uma carta de inglês em computador, uma carta de inglês para o computador? Eu quero assim, ó, leia o arquivo CSV. Aí, ó, está aqui, ó, read CSV. Mandei uma carta em inglês para o computador, falei assim, ó, leia o CSV, tá bom? E aí, o que eu faço? Eu coloco aqui, entre aspas, está aqui a aspas aqui, ó, o nome do meu arquivo que eu vou colocar aqui dentro dessa pastinha. Presta atenção, ó, está vendo essa pastinha aqui, ó? Eu vou clicar nela, vou vir aqui em cima nessa setinha, beleza? Clicando na setinha, ele vai abrir o seu computador. Você vai escolher o Bankful, que é o dataset que eu vou deixar disponível para você subir, e vai dar um abrir. Aí, ele vai subir dentro da máquina no Google, o Bankful, beleza? Está aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito nele, ó. Vai ficar gravada essa parada, tem alguns passos aqui, mas é tranquilo, tá bom? Quando você rever, se você esquecer, vai ficar bem simples. Você vai vir aqui no Bankful, depois que subir, depois que sobe, ele termina aqui, ó, não fica com nenhum reloginho aqui, tá vendo? O arquivo já está aqui dentro. Você clica com o botão direito, vem aqui, ó, copiar caminho. Copiou o caminho. Agora, lembra que eu te falei que é entre aspas? Olha que louco. Você vai dar um Ctrl V, beleza? Pronto. Aí, ele vai trazer esse conteúdo aqui, ó. Content Bankful, que é o nome do arquivo. Então, o que eu fiz a partir de agora? É como se eu estivesse me conectando com uma biblioteca onde eu consigo visualizar essa tabela, tudo bem? Esse delimiter aqui é só para dizer que o delimitador é ponto e vírgula. Você executa, e olha que interessante, ele vai abrir para você o dataset, ó. Ele vai criar para você o dataset. O que a gente acabou de fazer? Eu criei aqui o dataset. Eu vou colocar um DF aqui, que é já para ele imprimir. Então, quando eu faço isso, olha só, vou explicar linha a linha. Ele vai printar para você todos os campos e registros aqui na sua tela. Então, olha só. Eu criei o DF. DF de quê? De data frame, tá bom? Criei um data frame, chamando o pandas ponto. Quando a gente coloca o ponto aqui, ó, eu chamo todas as funções possíveis do pandas para eu trabalhar o meu data frame. Então, a função que eu quero agora é ler o CSV. Onde que está o CSV? Está aqui dentro, ó. Acabei de jogar aqui na pastinha. Cliquei com o botão direito e copiei o caminho. E o delimitador? Como é que você descobriu o delimitador, Eduardo? Agora eu fiquei confuso, eu quero que você me mostre. Geralmente, quando a gente abre um arquivo para trabalhar, ele pode ter alguns tipos de separação de campos que a ferramenta em si, ela não reconhece como delimitador. Então, às vezes, o arquivo está separado por espaço. Às vezes, o arquivo está separado por vírgula. Nesse nosso caso, ele está separado por ponto e vírgula. Como eu já sei, eu coloquei aqui ponto e vírgula. Ah, tá bom, né? Você já sabe. Eu não. Como é que eu faço? Tem uma ferramenta chamada Sublime Text. Ou você pode abrir com um bloco de notas qualquer aí. Como é um arquivo pequeno, você pode utilizar isso. O Sublime Text é só jogar no Google. Sublime Text Download. Aí ele vai deixar você executar, porque essa ferramenta é gratuita. Por que ela é boa, Eduardo? Porque ela me deixa eu abrir vários arquivos e ver qual é o tipo de separação que tem nesses arquivos e por aí vai. Eu vou abrir o Banco Full. Olha só que interessante. Quando eu abro o Banco Full, eu vejo que os campos, eles estão separados por ponto e vírgula. Está vendo aqui? Idade, ponto e vírgula. Job, ponto e vírgula. Marital, ponto e vírgula. Está vendo? Então, eu descobri que o delimitador é ponto e vírgula. Se fosse vírgula, você ia vir aqui e colocar no delimitador vírgula. Fechou? Tranquilo? Cara, por que eu estou dando ênfase nisso aqui? Porque quando a galera está iniciando um trabalho de análise exploratória de dados, talvez essa seja a parte mais difícil, a parte onde a galera trava, a parte onde a galera fala assim, meu Deus, a partir de agora eu vou ficar maluco, porque para abrir, para visualizar uma parada, eu tenho que fazer esse trabalho todo. Só que, galera, isso aqui é seu primeiro contato com o Python. Seu primeiro contato com o ambiente virtual, chamado Google Collab, é onde você já está descobrindo que existem N pacotes disponíveis para você fazer o seu trabalho e você está instalando ele com um comando simples. Então, eu quero que você fique ligado, porque essa parte aqui é a parte que é mais sensível. A partir daqui agora, tudo é mais simples. Se você consegue se abstrair de algumas dificuldades e se concentrar, enfocar em fazer o que está feito aqui, cara, tudo vai ficar mais fácil. Beleza?